Um jovem foi morto nesse fim de semana no bairro Xanador, aqui em Divinópolis. Só pra você ter uma ideia, 47 pessoas já foram assassinadas em Divinópolis no ano de 2017. 47! E agora morreu mais um jovem. Confere a reportagem. Gabriel Pereira de Melo, de 21 anos, foi assassinado no bairro Xanador, em Divinópolis. A informação que chegou através do 190 foi de que o morador teria ouvido estampidos próximo à sua residência, abriu a janela para verificar e deparou com um indivíduo baleado, já caído ao solo. A perícia constatou que a vítima foi morta com seis tiros. Não há como se dizer que tenha sido execução, que tenha sido um roubo tentado ou talvez até um crime passional. Há necessidade de investigar e apurar o que de fato ocorreu. Nós não temos elementos para concluir o que possa ter provocado esse óbito. Ainda, segundo a PM, Gabriel morava no bairro e chegou a ser apreendido quando era adolescente. Não consta nos nossos registros passagens policiais por crimes mais graves, não. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Quem tiver informações, qualquer informação que leve a autoria ou identificação das causas da morte desse indivíduo, pode estar fazendo contato através do 181, diz que denúncia, ou até mesmo através do 190 Polícia Militar. É aquela situação que eu sempre falo. Se a população não participar, se a população não ajudar, infelizmente fica difícil o trabalho não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil. Esse trabalho de investigação, ele precisa de informação, de embasamento. E só a população, com a denúncia, características dos criminosos, veículos, aí pode ajudar. Com imagens, acima de tudo, né? Às vezes tem alguma câmera próxima que consegue identificar. Caso contrário, infelizmente, é mais um que foi morto e a gente não vai saber nem porquê. 47 pessoas é muita, né, gente? Recentemente foi divulgado um outro resultado de uma pesquisa em relação aos homicídios. E, mais uma vez, o Brasil continua numa posição muito delicada. Aproximadamente 150, 160 pessoas são mortas todos os dias nesse país. Todos os dias. A gente vê aí, agora recentemente, nos Estados Unidos, né, quase 30 pessoas em duas ações morreram. Ontem, inclusive, mais de 20 pessoas morreram, foram assassinadas lá nos Estados Unidos. Essa coisa do terrorismo, às vezes, no Texas, às vezes, estão falando aí nesse caso aí um problema mental da pessoa. No outro foi terrorismo, mas ainda está tudo muito nebuloso ainda. Mas, enfim, esses ataques matam 20, 30 pessoas. No país, aqui no Brasil, no país que você mora, todos os dias, 150, 160 pessoas são mortas. Imagina o que é isso. Imagina o que é isso. E o mundo fica alardeado quando acontece uma tragédia, né? Não deixa de ser uma tragédia como está acontecendo nos Estados Unidos. Mas imagina a gente aqui. E nós, brasileiros, nós não atentamos para isso. Parece que nós estamos vivendo num paraíso. Na verdade, não estamos. Nós temos muitos problemas, muitos problemas, né? que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Obrigado.